Vivo pra você! Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar em meia hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a verdade do meu tio É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar em meia hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a verdade do meu tio É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra A verdade é que amante não quer ser amante